Vamos lá para minha receita. Boa noite Márcia, é um prazer participar do seu programa e é maravilhosa as coisas que você faz. Te agradeço muito pela ajuda. Essa é a minha receita de pasta brilho alumínio. Aqui na panela eu já coloquei duas barras de sabão da IP, um litro e meio de água, coloquei um limão que tem três pedacinhos porque já tinha tirado o suco dele. Tem meio copo americano de açúcar e três colheres de sapólio, já aqui dentro. Deixei desde cedo para dar uma derretida nele, dê uma maciada. Aí aqui eu tenho quatro colheres de vinagre de álcool, duas colheres de bicarbonato, essa medida aqui, rasa, duas colheres de bicarbonato e uma colher de sal. E aqui eu vou usar meio copo americano de detergente do mercado. Agora eu vou levar esse sabão para o fogo para derreter. Vou dar uma pausa, na hora que derreter eu volto com ele. Agora eu voltei, ó, já dissolvi por completo. Já apaguei o meu fogo. Agora eu vou começar a colocar os outros ingredientes. Sendo que aqui dentro eu coloquei duas barras de sabão da IP, com um litro e meio de água, água, três colheres de sapólio e meio copo americano de açúcar e um limão, se possível cortado em quatro. Pode colocar ele inteiro e deixar ferver, é, desmanchar. Não precisa de ferver. Quando ele desmanchar por completo, aí desligo o fogo. Agora eu vou colocar o resto do ingrediente. O primeiro que eu coloco é o detergente. Coloco o detergente e mexo bem. Tem uma base, mais ou menos, da quantidade. Aí eu não preciso de medir o detergente. Quer dizer, meio copo, mais ou menos, americano. Um copo, meio copo. Aí mexer. Aí, agora eu venho com o vinacre. E vou colocar os três colheres, quatro colheres que eu coloquei aqui de vinagre. E mexer. Cada um que você colocar, vai mexendo pra integrar bem um com o outro. Agora eu vou colocar o bicarbonato. Bicarbonato. E o sal. Aqui, o bicarbonato e o sal. Colocando aos poucos. E mexendo. Mexer até dissolver todo o bicarbonato. Bem mesmo. Que fica empelotadinho, aí vai dissolvendo. Já começou a endurecer. Coloco o resto. Mexer. Porque gravar com uma mão e mexer. Colocar com a outra é difícil. E com o fogo tá apagado. E com isso que eu vou mexendo, ele vai dando uma esfriada pra mim colocar ele no pote. Porque não pode colocar ele no pote totalmente quente, desse jeito. Senão, desanda também. Separa. Faz o pulminho e depois vai sumindo. Se fica algum pedacinho de sabão, não tem problema. Tem perigo, não. Que aí conforme ele vai esfriando, porque ele tá muito quente. Aí ele vai dissolvendo o restinho que ficou. Vai dissolver o máximo que puder do sabão. Mexe aqui numa base de uns 5 minutinhos. Pra poder ele dar uma pré-esfriada. 5 a 10 minutos. Daqui a pouquinho eu volto. Depois que eu coloquei eles no pote pra mostrar. Depois de tudo prontinho. Já tá no pote. Deu 5 potes. E esse pouquinho aqui. E aqui eu já tenho um pronto. Já embalado. Sequinho. Na hora de usar. Ó. Ele fica duro. Firme. Igual um sabão. Se quiser tirar daqui, depois também pode tirar. Agora esperar na base de umas 12 horas. E tampar. Já inserirá bem, secar bem. Pra depois poder tampar. Porque ele ainda tá bem quentinho ainda. E aí E aí Obrigado.